Música Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre precatórios. Os precatórios são dívidas das fazendas públicas, federal, estaduais e municipais, resultado da condenação judicial transitada em julgado, inscrita numa relação de compromissos incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento por parte do respectivo ente público devedor. Os precatórios foram instituídos porque a União, os Estados, os municípios e órgãos afins têm o privilégio de não ter seus bens penhorados em processo executivo. Por esta razão, toda dívida pública, ao contrário do que acontece com o cidadão comum, ao invés de submeter a um processo executivo com ordem de penhora, deve estar prevista no orçamento público para que possa ser paga. E para falar mais sobre os precatórios, nós temos como convidadas aqui no estúdio a Juíza do Trabalho, Glaucia Gadeira Monteiro, e a Glavani Maia, assessora técnica de cálculos da Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará. Sejam bem-vindas! Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre os precatórios. Quando uma pessoa física ou jurídica ganha um processo judicial contra a fazenda pública e tem direito à indenização, o pagamento do valor devido é feito por meio dos chamados precatórios. A ferramenta possibilita ao governo quitar a dívida sem gerar prejuízos à execução do orçamento da União, dos estados ou dos municípios. Segundo o levantamento do CNJ, os três entes públicos acumulavam até junho de 2014 uma dívida de mais de R$ 97 bilhões em precatórios emitidos pelas justiças estadual, federal e trabalhista. A Escola Judicial do TRT Ceará, durante palestra com o tema Acordos nos Juízos Executórios que Impliquem Quebra da Ordem Cronológica dos Precatórios, debateu sobre estas requisições expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. Bom, para que fique claro, vamos explicar melhor aí o que são os precatórios e qual a diferença da requisição de pequeno valor. Bem, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer participar desse programa. Como você bem falou, quando há uma dívida contra uma pessoa privada, então há todo um ritual diferente. A legislação prevê um modo diferente. Ele é citado para pagar, quer dizer, é chamado para pagar e tem um prazo pequeno para pagar. Aí tem toda uma sistemática legislativa para pagar essa dívida. No caso da dívida de ente público, Estado, União e Município, ele não é chamado para pagar logo de imediato na fase judicial. Ele é citado, não é chamado para pagar, informado da dívida, mas apenas para opor embargos, para ver o valor da dívida e se tem alguma oposição ou não. Passada essa fase judicial, não cabendo mais recurso judicial, aí chega a fase de pagamento, que é a fase de precatório, que é no tribunal, ou de requisição de pequeno valor, que é paga ainda na fase judicial, ou na fase judicial não, através do juiz da execução. No caso de dívidas que não sejam da União, porque da União é paga pelo presidente do tribunal. E a diferença de precatório e requisição de pequeno valor é no valor. Por exemplo, a legislação estabelece o valor da requisição de pequeno valor, daí o nome pequeno valor, que pode ser até 30 salários mínimos do município, 40 salários mínimos do Estado e 60 salários mínimos da União. Aqui, no caso do Ceará, por exemplo, o Estado do Ceará, o valor da requisição de pequeno valor é R$ 5.100. Já do Estado de Fortaleza, é 30 salários mínimos. E há uma variação, se a pessoa tem uma dívida contra o município de Fortaleza e essa dívida é até 30 salários mínimos, então vai ser paga através do juiz da execução. Ele é quem vai fazer todo o procedimento. Se é superior a esse valor, vem para o tribunal. Aí será através de precatório. É apenas o mecanismo de pagamento das dívidas públicas. Para cada tribunal tem sua divisão de precatórios, não é isso? Isso mesmo. Cada tribunal administra uma lista cronológica com os credores de cada ente público. Isso é colocado em lista, esses credores, no caso dos precatórios, e cada tribunal, o Tribunal Federal, o Tribunal do Trabalho e o Tribunal de Justiça, administram essa lista de precatórios. Bom, e qual é o objetivo dessa ordem cronológica? A ordem cronológica, ela nasceu porque no início de pagamento desses precatórios não existia ordem cronológica. Então, isso bem no início, ainda da Constituição de 1824, a dívida ia para o Congresso e era escolhida a quem pagar. Naquela época, segundo a doutrina, ia olhar quem era o credor e, dependendo do credor, pagava ou não. Às vezes, a sentença ainda era até contestada. Aí, a ordem cronológica foi criada para evitar isso, como um princípio, como moralidade, para evitar que o governante escolhesse a quem pagar. Aí, a ordem cronológica, o que é? Quando chega o precatório nos tribunais, tanto no estadual como no trabalho e o federal, é aquela data que chega, aí vai ser a ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, e a união ao Estado e o município, ele deve pagar observando aquela ordem e não pode quebrar aquela ordem. Se quebrar, ele vai ser obrigado a pagar os outros através de sequestro. Quer dizer, há o bloqueio do valor para pagar, porque não pode ser quebrada essa ordem em observância ao princípio da moralidade, dentre outros. E há as ordens, há a própria Constituição, quando há quebras, são quebras que ela própria autoriza, como o pagamento do valor preferencial. Ok. E o que é esse regime especial de precatórios? Bem, o regime especial, ele foi instituído pela Emenda Constitucional 62, de 2009. Quem aderiu a esse regime? Na verdade, aqueles entes públicos que tinham precatórios vencidos e não pagos, ou seja, eles tinham dívidas não pagas de precatórios. E na época da publicação da emenda, em 9 de dezembro de 2009, aqueles entes públicos, União, Estados e Municípios que tinham dívidas, eles passaram a ser regidos por um regime diferenciado, um regime temporário, um regime extraordinário para pagar os seus precatórios. Então, a Emenda 62, ela criou esse regime inclusive com a previsão de como se daria o pagamento, o aporte dos recursos pelo ente público, como se daria o pagamento dessas parcelas durante esse prazo da moratória, durante o prazo em que o regime especial é vigente, e como se daria também a administração dessa dívida que esses entes públicos tinham à época, e todos os demais precatórios que fossem sendo inseridos durante esse prazo. Então, era o estoque de dívidas na época da publicação da emenda e também aqueles que fossem chegando aos tribunais para aquele ente público durante esse prazo do regime especial. Ué, e isso beneficiou principalmente quem nessa mudança? Na verdade, o ente público, porque foi dado, existem duas modalidades de, dois regimes, né, dois regimes. Hoje, existe o regime especial, que é esse que a gente está falando, que tem um prazo, vamos dizer, para pagamento dessa dívida existente na época da emenda constitucional, e existe o regime comum. O regime comum é o regime ordinário, o regime geral, onde é pago a cada orçamento. O precatório é inscrito, o precatório que é expedido, tem uma data em que até a qual ele é expedido, digamos, ele é expedido até 1º de julho. Se ele for expedido até 1º de julho, essa data marca o orçamento em que aquele precatório, o ente público deve inscrever no seu orçamento o valor daquele precatório, e tem até o final daquele ano, daquele exercício financeiro, para fazer o pagamento. Isso no regime comum. No regime especial, não. No regime especial, ele não tem essa questão do orçamento, ele vai pagar durante um prazo, que se tornou um prazo mais elástico. Nós vamos fazer uma pausa, e em instantes voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema precatórios. Bom, e como foi criada essa emenda 62? O regime especial, ele surgiu com a emenda 62, em dezembro de 2009, porque, como é o sistema de precatório desde que ele nasceu? Na verdade, era para ser assim, a dívida inscrita, a dívida que chega no tribunal, até 1º de julho, e é comunicada ao devedor, ela teria que ser paga até dezembro do ano seguinte. A Fazenda Pública teria 18 meses para pagar. Esse é o sistema desde que a Constituição criou o regime de precatório. Mas muitos municípios e muitos estados não cumpriam. Não cumpriam e a dívida foi evolumando. Só quem cumpriu assim, e sempre cumpriu rigorosamente, foi a União. De modo que a União não entrou nesse regime especial, porque ela não tinha dívidas pendentes. E quem entrou no regime especial? Só os entes públicos, municípios, estados, distrito federal, que em 2009 tinham dívidas que foram inscritas nos orçamentos, passados, 2007 para trás, 2008 para trás, e não tinham sido pagos. Então eram dívidas imensas. Para ter a ideia aqui, o estado do Ceará, a dívida de precatórios atualmente é em torno de R$ 600 milhões, sendo que 34% dessa dívida é trabalhista e o restante é tribunal de justiça. Então ela foi criada com um tempo, assim, para pagada, que seria de 15 anos. Até 15 anos essas dívidas teriam que ser pagas. As dívidas maiores, logicamente, porque as dívidas menores teriam que ver um prazo menor. E também teria que ser depositado um percentual mínimo da receita corrente líquida do devedor, 1% município, 1,5% estado, dependendo da região. Então essa emenda foi declarada inconstitucional por uns aspectos. E aí o prazo foi reduzido. Existem também os pagamentos preferenciais, não é isso? Quem tem direito? O pagamento preferencial foi um benefício muito bom, criado pela emenda 62. Ele é previsto no parágrafo 2º do artigo 100. Aquelas pessoas que têm crédito alimentar, o que são os créditos alimentares? É salário, provém de aposentadoria, dentre outros. Então, e quem tem 60 anos de idade, ou mais, ou tem alguma doença grave, pode pedir para pagar preferencialmente até três vezes o valor da requisição de pequeno valor. Dando um exemplo, a pessoa tem 60 anos, tem uma dívida contra o município de Fortaleza, não importa se a dívida é recente ou é antiga, ela completou 60 anos, ela pode pedir ao presidente do tribunal que pague a ela o valor preferencial, que é até três vezes o valor da requisição de pequeno valor. No caso, a requisição de pequeno valor do município de Fortaleza é 30 salários mínimos. Então, a pessoa pode receber até 90 salários mínimos. Se a pessoa, digamos, tem uma dívida de 100 mil reais, ela recebe 62 mil por aí, que é o valor de 90 salários mínimos, e o restante vai ser pago na ordem cronológica. Digamos que ela esteja na 30ª posição, ela só vai receber o resto quando a ordem alíquida chegar na 30ª posição. No caso do Estado do Ceará, que o valor da requisição de pequeno valor é 5.100, se a pessoa tiver 60 anos, ou uma doença grave, câncer, alguma doença, mal de Alzheimer, algumas doenças que são elencadas no Parágrafo 13 da Resolução 115, ela vai receber três vezes o valor, ela vai receber 15.300 e o restante na ordem cronológica. Então, esse foi um benefício da Emenda 62. E quais foram as últimas decisões com relação à Emenda 62? Houve a questão da decisão da inconstitucionalidade da lei. Como é que ficou isso? Bem, em relação ao regime especial, foi dada uma sobrevida a esse regime. Em que aspecto? Como houve o julgamento da inconstitucionalidade, ele, na Emenda 62, na previsão do artigo 97, do ADCT, na Constituição, ele tinha, esse regime, ele duraria até 15 anos. E com o julgamento da modulação, esse julgamento recente, ocorrido agora em março, pelo STF, foi dada uma sobrevida de até cinco exercícios financeiros, cinco anos, a partir de janeiro de 2016. Então, o regime especial, que teria uma duração de até 15 anos, a partir da emenda que é de 2009, ele passou a ter agora essa duração máxima, vamos dizer assim, até 2020, porque seriam cinco exercícios a partir de janeiro de 2016. essa foi uma das mudanças que aconteceram. Também houve mudança em relação à forma de atualização dos precatórios. Essa atualização, pela Emenda 62, havia uma previsão de que o crédito de precatórios, o credor, quando ele fosse receber aquilo que ele tinha direito, esse valor ia ser atualizado. Ia ter uma correção monetária e essa correção, ela se daria pelo índice de poupança, pelo indexador da poupança, que é a taxa referencial. Isso na previsão da emenda. Como houve o julgamento da inconstitucionalidade, esse índice, ele foi modificado. Ficou mantida a mesma sistemática de atualização já prevista na Emenda 62 até a data do julgamento, que foi 25 de março de 2015. Então, até o dia 25, foram mantidas as mesmas regras da Emenda Constitucional 62, mas a partir daí foi estabelecido que os precatórios seriam atualizados no seu efetivo pagamento pelo IPCAE, de forma a realmente dar uma remunerar, recuperar o poder aquisitivo, ter realmente uma correção monetária que a taxa referencial não trazia para o precatório. Foi uma mudança também. Com relação a esse julgamento, a essa decisão, vai beneficiar quem está esperando pelo precatório o pagamento? Porque realmente agora vai ter a correção definida? Vai beneficiar porque quem teria que pagar em até 15 anos agora vai ter que pagar em até 5. Isso quer dizer que os estados e os municípios eles que teriam que depositar um valor X, agora eles vão ter que depositar um valor superior porque vai ter que ser 5. Então, quanto maior o volume de dinheiro, mais pessoas serão alcançadas mais rapidamente e maiores os benefícios. E também com o índice, o IPCAE, a partir de 25 de março, vai aumentar um pouco o crédito porque o STF considerou que o índice ATR que é aplicado à poupança ele não recompunha a perda da inflação. Mas eles não poderiam, isso é o que se chama de modulação, essa lei, a emenda que foi declarada inconstitucional, ela não poderia de repente desaparecer. Como é que ia ficar a situação? Então, é uma sobrevida, como a Glavani falou, que é o que se chama de modulação, eles modulam, eles dizem como é que vai ser, como é que a lei vai ser aplicada e até quando, porque ela não poderia de uma hora para a outra. há leis que têm essa condição, foi declarada inconstitucional, não existe mais e pronto. Mas há leis que dependendo da segurança jurídica e do que vai ocasionar na sociedade, então é permitido que o STF faça isso. Ele diz, não, essa lei ela vai valer até tanto, no caso aqui, mais cinco anos ou cinco exercícios. Também foi benéfico no sentido dos precatórios tributários, porque pela emenda 62, todo o crédito de precatório ele era atualizado pelo índice de poupança e com a modulação houve uma distinção. Aqueles créditos de precatórios que não eram tributários, quer dizer, não eram impostos, tributos que o credor tinha direito, os que não são tributários eles já passaram a partir do dia 25 a ser atualizados com outro índice de correção que é o IPCAE. No caso dos precatórios tributários, eles passaram a ser atualizados da mesma forma que a fazenda pública atualiza o seu crédito. Quer dizer, quando você é credor da fazenda, se você é devedor de um imposto e você vai pagar, a fazenda pública atualiza, digamos, pela Selic, por um outro índice e você sendo credor você só teria direito a ser remunerado pela TR. Com a modulação isso mudou. o precatório tributário ele é atualizado da mesma forma que a fazenda pública cobra dos seus devedores. Agora, no precatório tributário há uma diferença que além da taxa do índice de atualização, os juros, porque no precatório não tributário continuam os juros de 0,5% ao mês. No tributário não, vai ser o mesmo juros da fazenda. se a fazenda cobrar um imposto com 1%, aquele credor tributário vai ter direito ao mesmo juros. Essa é uma diferença também. Ok, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema precatórios. Como é que se solicita o pagamento preferencial dos precatórios? Bem, o credor que tenha 60 anos ou mais ou esteja com alguma doença grave como câncer, Alzheimer, nefropatia grave, cardiopatia grave, doenças que estão elencadas no artigo 13 da resolução 115 do CNJ, eles podem pleitear e o fundamento deles deve ser sempre o parágrafo segundo do artigo sem da Constituição Federal. Eu vejo que muitos pedidos são fundamentados no Estatuto do Idoso, mas o fundamento legal não é este, não é o Estatuto do Idoso, porque não é tramitação prioritária, que é o que o Estatuto do Idoso prevê, mas é pagamento preferencial por causa da natureza da verba e por causa da condição de doença ou de idade da pessoa. E a página da internet do Tribunal do Trabalho e do TJ, do Tribunal de Justiça do Ceará, tem lá um requerimento que a pessoa pode preencher e fazer o seu pedido preferencial. Lá tem todas as instruções, quais são as condições que a pessoa precisa ter para poder pleitear. Então, é muito simples, é só acessar a página, tem lá pagamento preferencial e aí a pessoa acessa e vê lá quais são as orientações e preenche aquele formulário e junta a documentação e dá a entrada. Qual o papel dos Tribunais de Justiça no regime especial de pracatórios? Quando a Emenda Constitucional 62, ela instituiu o regime especial, ela também deu a competência aos Tribunais de Justiça pela gestão das contas especiais. Que contas? Contas bancárias em que o ente público iria fazer os aportes, os depósitos dos recursos necessários ao pagamento dos precatórios. Então, a Emenda Constitucional, parágrafo 4º do artigo 97 do ADCT, ele trouxe essa competência para o Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Justiça gerenciaria as contas. Então, o Tribunal de Justiça, ele é responsável por esse cálculo da parcela, por essa cobrança dos entes públicos em relação às parcelas, seja parcelas mensais ou anuais, vai depender da sistemática adotada para cada ente e ele é responsável por esse acompanhamento dos entes públicos, que são devedores de precatórios que estão no regime especial. Então, ele faz esse acompanhamento e à medida que o recurso chega, essa gestão do Tribunal de Justiça, ela conta também com o presidente, ele conta com o auxílio de um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele é formado, ele é integrado por um magistrado de cada um dos tribunais que tem jurisdição, aqui no caso, no estado do Ceará. Então, tem um juiz federal, um juiz do trabalho, um juiz estadual, compondo esse comitê gestor. E o Tribunal de Justiça, ele é responsável por esse acompanhamento, essa cobrança desses recursos necessários para o pagamento de precatórios, ele cobra e também repassa os recursos para os outros tribunais a proporção da dívida de precatórios que cada tribunal gerencia. Então, ele recebe o recurso do ente público e repassa esse recurso para os tribunais pagarem os seus precatórios. O que acontece com o ente devedor, aquele que não paga os precatórios? Então, aquele que está sujeito ao regime especial e não faz o pagamento da parcela, da parcela correspondente àquele mês ou àquele ano, existe um rito legal que culmina no sequestro de valores correspondentes àquela parcela. Então, ele é oficiado, é aberto um prazo para ele fazer essa regularização. Se ele não fizer o Ministério Público é ouvido e os valores são sequestrados. Quando não há essa liberação tempestiva desses recursos, no prazo correto, o gestor, o chefe do Poder Executivo, ele está sujeito a responder na lei de responsabilidade fiscal, a improbidade administrativa, aquele ente, ele fica impedido de contrair empréstimos, de receber transferências voluntárias. Então, há um prejuízo para o ente no sentido de que ele não cumpriu aquela obrigação constitucional e ele tem sanções que, inclusive, a modulação manteve essas sanções, essas proibições em relação a receber empréstimos e transferências. Ele fica numa situação irregular. É uma forma de assegurar que sejam pagos, é isso? Na verdade, no regime especial, ele pode sofrer esse sequestro, o bloqueio, porque ele não, se ele não depositar, é uma previsão, assim, bem objetiva. Não depositou, ele pode sofrer esse sequestro, o bloqueio de valores e o mais interessante é que o credor nem precisa pedir que ocorra isso. O presidente do Tribunal de Justiça, que é o responsável pelo sequestro no regime especial, já faz de ofício na linguagem. No caso do regime comum, não. Só há o sequestro se, por acaso, na ordem cronológica o mais novo for pago antes do mais antigo e se não for incluído no orçamento. Mas aí sempre depende de pedido do credor. O presidente do tribunal não pode fazer de ofício, não pode verificar aquela situação e fazer. Sempre tem que ter o pedido. Há essa diferença. No caso específico da Justiça do Trabalho, nós temos o BNDT, que é o Banco Nacional de V2 Sabalistas. E pela resolução do CSJT 1570, nós temos a previsão de que, no caso, se o credor, o devedor da Fazenda Pública não depositar, pode ser inscrito nesse Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. E aí ele vai ter uma série de restrições, que no nosso caso é bom porque aí ele vai ser obrigado a pagar para poder, embora o credor não faça o pedido, mas aí a gente pode incluí-lo no BNDT, no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas de ofício e há essa restrição. A gente vai conferir agora o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Sky Brasil a pagar a uma funcionária uma indenização por não ter entregue as guias do seguro-desemprego no prazo. A supervisora de vendas vai receber o valor do seguro-desemprego que tinha direito e mais R$ 5 mil por danos morais. A empregada procurou a Justiça do Trabalho depois de ter perdido o prazo de 120 dias contados após a demissão para solicitar o seguro-desemprego. No entendimento dos desembargadores a demora para entregar os documentos à trabalhadora foi um abuso de direito cometido pela empresa o que causou insegurança passível de reparação cível. Da decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldelta. Obrigada pela participação das senhoras no programa de hoje pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para oitenta e cinco três três oito 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 nove quatro vinte e seis. Até mais! Música